A equipe goiana tá toda recuada, tá com medo de tomar um golzinho aí. Pode ser bom pro Cruzeiro, Arthur. Olha lá, Matheus Pereira pintou um golaço no cantor, tá que tá lá dentro! Golaço, golaço! 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 O Cruzeiro! Matheus Pereira, Matheus Pereira! A equipe goiana recuada! Matheus Pereira recebeu livre, face a face, gol, gol! Deu um tapa sutil de perna esquerda, um gol muito parecido que ele fez contra o Atlético Paranaense no Mineirão. Um tapa bonito e quem sabe pode ser o gol da vitória do Cruzeiro. Vitória importante em Goiânia pra cima deles Cruzeiro comigo. A bola não para mais com Matheus Pereira. Parou! Parou! Parou no fundo do barbante pela primeira vez! Rute! Tsunami azul! Arthur está formado de alegria no coração de 14 milhões de cruzeirenses esperados por todo o planeta. Vale Cruzeiro, Arthur, na ruindade ou não. 1 a 0 Cruzeiro, meu rei! É isso! O que vale é bola lá dentro, na rede, no pedacinho que a galera gosta. Não importa se não estava jogando bem, se estava deixando a desejar um futebol fraco, o que importa é a bola lá dentro. O Cruzeiro recebeu um passe curto de William Matheus Pereira. O Cruzeiro, estava na meia lua, fez o giro e a batida consciente de Pekka e Goto. A bola foi ganhar o canto direito baixo do goleiro Ronaldo. Aos 34, eu dizia, se matelar, é o momento derradeiro, o Cruzeiro pode chegar à vitória. E não é que o Cruzeiro chegou até aqui com o Matheus Pereira, o 10, tem que resolver. O 10 é isso, o craque é isso, tem que resolver. Mesmo jogando mal, tem que resolver. E resolveu! Tiro de pé, Goto, bala lá dentro do Cruzeiro, o dono da festa. Ufa! 1 a 0!